Vamos para o jogo, gente. Ribeiro Neto, gostei da tua frase quando chegava aqui hoje, Ribeiro Neto. O Internacional, eu concordo com ela, o Inter jogou para ganhar o jogo contra o Atlético Paranaense ontem lá na Arena da Baixada. E talvez isso, Itaí, seja no pacote da frustração, né? Porque o Internacional jogou com personalidade, na minha opinião jogou mais que o seu adversário. Pô, o gramado sintético do Atlético tá ruizinho. Nossa Senhora. Defasou, né? Defasou. Não, o Lucas Kolar que tava lá, ele explicou, tinha alguns pontos amarelos, né, que a gente via. Isso é casca de coco, que eles colocam no gramado pra dar uma ajudadinha. Ficou pra trás, era o melhor sintético do país, lembram? Era uma referência, a tecnologia atropelou. Mas o Internacional, pô, o Wesley jogando muito, sabe? E pra mim é uma surpresa, porque eu não sou fã do futebol do Wesley. Agora ele tem personalidade, encara o adversário. O Gustavo Prado entrou de novo muito bem no jogo, tá? Eu acho que o Internacional marcou, o Internacional brigou pela segunda bola, o Internacional foi à frente, teve as chances. Portanto, o Internacional fez de tudo, desempenhou pra ganhar o jogo, sabe? E essa é a frustração que se tem depois de um resultado ruim como esse. Faz parte do jogo, faz parte do jogo, né? Agora, eu acho que isso é um bom indicativo do potencial que o Internacional tem pra competição. O problema dessa bola aqui, Ernst, é que ele chega cansado. Quer ver, ó? Ele dá o pique, vence o marcador e na hora da conclusão ele tá morto. Claro, claro. E ele não consegue olhar pro jogador que tá entrando. Eu até entendo. Ele não consegue levantar a cabeça e olhar pra quem tá entrando aqui, ó. Eu até entendo, gente, né? Para matar o jogado. O cara bota 40 metros em corrida, ganha, chega na cara do gol, não vai querer chutar. É claro que sim. Só que assim, eu acho que o Ribeiro, ele destaca bem. O Inter, ele compete. O Inter, ele não jogou só mais do que o Atlético. Ele jogou melhor que o Atlético. Ele jogou melhor. Ele jogou a parte do jogo. O Inter, ele... O gol do Canóbio sai no momento que o Inter tá muito melhor que o Atlético. Sim. E não só isso. Se tu for olhar, o Rocher, ele faz uma defesa, basicamente, no jogo. Que seria um lance de gol do Atlético. O Inter, na verdade, é o seguinte, né? Se a gente for olhar o arranque do Inter, 6 em 9, se continuar esse aproveitamento, por exemplo, em todo o Campeonato Brasileiro, o Inter chega ali na casa dos 72, 73 pontos. Isso aí é pontuação de campeão ou de quem vai brigar pelo título. Então, por isso que a gente tá falando. Claro que a análise pontual em cima do Rafael Borré, ela tem que ser feita. A análise pontual em cima do Wanderson, em cima do Wanderson, que foi bem abaixo, em cima do Maurício, que foi bem abaixo, tem de ser feita. Mas no coletivo, no que o Inter fez das três primeiras rodadas, é pontuação e aproveitamento de campeão ou de quem vai buscar o título, brigar pelo título. Então, nada de terra arrasada nesse sentido. O que tem, claro, é que fazer essa análise e tem que ser cobrado o Rafael Borré. Tem que ser cobrado o Maurício. Tem que ser cobrado o Wanderson. Tem que ser cobrado. O que é isso?